Olha, desculpa a ousadia, nunca vou falar Mas eu não entendi, mulher bonita sem par Eu não tô me achando, você quem procurou Meu óleo apagou, tu foi quem te conquistou Obrigado quem provar do meu cabelo E quando escuta meu amor, eu pula a seca Se ficar comigo é assim Tu pega quinto e só larga a segunda-feira Obrigado quem provar do meu cabelo E quando escuta meu amor, eu pula a seca Se ficar comigo é assim Tu pega quinto e só larga a segunda-feira Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô É assim mesmo o amor do rato E olha, desculpa, ousa filha E do que eu vou falar Mas eu não vou ver mulher bonita, sei lá Eu só tomei a chance, eu consigo ir procurou Eu olho a marca mundo, foi quem me confistou Fica do que eu vou falar do meu caminho Quando escuta meu amor, eu pula seca E se ficar comigo é assim Tu pega aqui, me salaga segunda-feira Fica do que eu vou falar do meu caminho E quando escuta meu amor, eu pula seca Se ficar comigo é assim Tu pega aqui, me salaga segunda-feira Oh, meu coração Oh, meu coração É assim mesmo o amor do rato Olha que meu coração é batuleiro É assim mesmo o amor do rato É assim mesmo o amor do rato Olha o piseiro do rato Olha o piseiro do rato Uh, uh, uh Uh, 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 uh